Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos! Hoje eu vim trazer uma receita pra vocês. Gente, Mami's até gravou no canal dela, quando ela tinha canal, ela não tem mais. Essa couve com ovos, mas ela usou ovos de codorna, tá? Aqui a gente vai utilizar ovos normal, ovos de... Ovos de galinha, é ovos de galinha. Ovos normais, gente. Pode ser ovo vermelho, ovo branco, ovo que você quiser. Quem quiser fazer com ovo de codorna, vai ficar muito bonitinho também. Então, vamos lá. Couve com ovos magnifique, é uma maneira de você servir aí os seus ovos com a sua couve. Super temperadinha, vai ficar lindo e o pessoal vai amar. Então, bora lá! Gente, vamos aos ingredientes? É opcional, da maneira que eu vou estar fazendo, mas vocês podem aumentar ou diminuir ingredientes, tá? Aqui tem uma cebola grande, três dentinhos de alho, que eu já deixei junto, dois tomates, eu tô pondo com semente, pele e tudo, tá? Ovos, vai depender da quantidade que vocês queiram fazer. Eu não sei se eu vou usar todos. Eu quero deixar bonitinho, assim, dentro da minha panela. Então, vamos ver quantos eu vou utilizar. É pra efeito de vídeo, mas a gente vai comer do mesmo jeito. Pimentinha do reino, a gosto. Sal a gosto. E aqui, eu tenho 300 gramas de couve fatiadinha. Passei uma água nela. Aquelas que vende, sabe? Já vem até cortadinha assim. Ou você corta a sua couve aí, que você tem aquele método que eu ensinei no processador aqui também. 300 gramas, tá legal? Porque vai murchar, né? Então, bora pra panela. Vamos colocar também aqui na panela um pouquinho de óleo, ou manteiga, ou azeite. Olha só, gente. Eu vou colocar... Eu coloquei um tabletinho de manteiga e um pouquinho de óleo pra não queimar a nossa manteiga, tá? Qualquer manteiga. Essa minha tá sem sal, mas poderia ser com sal. Eu vou deixar aquecer. E a gente já vai começar. Bom, gente, eu vou começar refogando a cebola e o alho. Quem gosta de pimenta vermelha, pimenta de cheiro, pode tá colocando também. Eu vou utilizar só a pimentinha do reino. Aí eu vou deixar murchar, dar aquela refogadinha. Vai, ó. Refogadinha, vamos, ó. Refogadinha, dinhadinha, dinhadinha. Aí eu já volto. Ô, cheirinho bom, gente. Fica uma delícia. Gente, só esse cheirinho da manteiga aqui, o temperinho. É divino, né? Agora eu vou colocar os tomates. Os tomates eram bem grandinhos. Gente, fica muito gostoso. Se quem quiser colocar um bacon, uma linguiça, eu vou colocar um tiquinho de sal, que é pra desidratar o nosso tomate. Entrou ligação, gente. Eu fico medo de cortar o vídeo. Coloquei o tomate, um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar a pimentinha a gosto. Bem a gosto, a mais ou a menos. Essa é hora de a gente temperar, tá? Eu acho que eu também vou colocar um pouquinho de orégano. Eu adoro orégano, assim, aqui no tomate. Hum, olha o cheirinho da pimenta. Vamos colocar um pouquinho de orégano? Alavando, deve. Ó. Só pra dar um cheirinho, tá? Não é pra pôr muito, senão vai roubar o sabor. O orégano, deixa eu dar uma cuidado, ele pega o sabor todinho. Ó. Eu vou deixar dar uma leve murchadinha. Deixa eu colocar um pouquinho de cheiro verde. É a gosto do freguês. O cheiro verde ali, esqueci de picar. E vai esse aqui mesmo. Ó. Temperinho, gente, é tudo bom. Não tem como ficar ruim, mas pelo contrário. Fica bom. Ó. Aí eu vou deixar dar uma murchadinha. E eu já volto. Gente, coloquei uma pitadinha de páprica doce. Quem quiser pode colocar picante, aquela defumada. Muita gente gosta da defumada. Agora, a gente vai colocar a nossa couve aqui. Ó. Ela vai murchar, né, gente? Então, vamos tentar ajeitar ela aqui. Ó. Bom que fosse a frigideira um pouquinho maior, mas... Vai murchar. O que é que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho o fogo. Vou abaixar o fogo de tudo. E vou tampar pra ela dar uma murchada. Antes da gente mexer. Vou deixar ela dar uma abafada. Abaixei o fogo no mínimo. E vamos deixar ela dar uma murchadinha. Antes da gente mexer. Bom, gente, ó. Deu uma murchada? Fica fácil pra gente mexer agora. Tá? Agora a gente vai agregar aqui nesse tomate. Já vamos colocar sal. Já vamos colocar sal na couve. Ó. Agora a gente vai mexer pra agregar esse tomate aqui na couve. Ó. E ele vai soltar aguinha. Isso vai ser bom porque nós vamos colocar nossos ovos. E se você não gosta de ovos assim mole, com gema mole, é só deixar no fogo baixinho pra ele ficar firme. Tá legal? Agora, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a abrir uns espacinhos assim aqui. E vamos colocar o ovo. Ó. E já tempera o sal, com o sal também, o nosso ovo. Vai abrindo os espacinhos pra ver onde você quer colocar os ovos. Quebra dentro de algum recipiente pra ele estiver estragado, né? Não prejudicar a receita. Opa. Eu vou colocar mais um ali. E pronto. Dou mais ou menos do jeito que eu pensei, pra gente poder espalhar os ovinhos aqui. Ó. Pronto. Coloca o salzinho. Com o fogo baixíssimo, nós vamos tampar, gente, até esse ovo cozinhar. E também vai secando aquela aguinha que fica, que vocês viram que tinha bastante aguinha aqui, ó. Por conta do tomate e da própria couve. E vai deixar o ovo no ponto que você e sua família gostam. Com a gema mole, durinha. Tá legal? Daqui a pouco eu volto. Quem quiser jogar uma pimentinha por cima do ovo também, pode. Tá legal? Olha, gente, como que já tá. Coisa de... Opa. Coisa de minutos. Vocês vão sempre olhando como é que tá embaixo o caldinho. Porque se tiver grudando, vocês podem pingar um pouquinho de água pra terminar de cozinhar o ovo do jeito que você quer. Tá vendo? Ele tem bastante caldinho ainda. Vai dar pra cozinhar. Porque o Ian não gosta de ovo mole. Eu amo, né? Mas ele não gosta. Então, ó. A gente vai deixar até secar. Se você ver que o seu secou e não terminou de cozinhar os ovos do jeito que vocês gostam, pinga só um tiquinho d'água. Tá bom? Olha aí, gente. Eu vi que a gema tá bem firminha do jeito que a gente gosta. Como tinha ainda a caldinha aqui da couve, do tomate, eu aumentei o fogo pra ele terminar de secar essa aguinha. Não vou tampar. Olha como é que tá. Ó. Quem gosta de couve e ovo que nem a gente, é um prato cheio. Gente, acabei de desligar. Você sente aquele cheirinho que já tá pegando? Que é aquele cheirinho que minha mãe fala que é maravilhoso. Coloquei umas pimentinhas biquinho pra enfeitar, que eu falo que é minha cereja do bolo. E essas pimentas é muito gostosa porque não arde. Essa daí foi minha mãe que fez e me trouxe. Olha como ficou bonito. E eu vou deixar, gente, aqui mesmo pra servir. Vai ficar bem melhor, né? Olha como ficou bonito. Ó. Tá um cheirinho muito bom. Tá bem cozidinho os ovos, do jeito que a gente gosta, né? O Ian, né? Porque eu gosto de jamamone. Mas eu gosto assim também. Ó, gente. Eu vou pegar um ovinho aqui. O Ian. Peguei esse negócio de macarrão pra puxar a couve. Colocar a couve. Vou pegar o ovinho, ó. Vai ver um tantinho de couve magnífica. Mãe, ó. Viu como tá cozidinho? Olha aí, gente. Como ficou a couve, ó. Com o ovinho. Tá super cozido, do jeito que o Ian gosta. Olha lá. Tá vendo? Ó. Parte difícil do Ian. Olha que parte difícil, ó. Deixa eu esperar aí que desfocou. Agora focou. É muita beldade. Muita belezura. Muita gastronomia. Vamos ver, hein? Lembrando que vocês podem fazer com ovos de codor. Como é que ficou? Com esse tomatinho, bem temperadinho. Nossa, o amor ficou maravilhoso. O ovinho, corta aí pro pessoal ver. Nossa senhora, olha. O Ian, já, ele não gosta muito da gema mole. Então, olha lá, ó. Quem gosta da gema mole, mole, isso aqui é um prato feito. Mas aqui não tá mole. Não, mas quem gosta, tá falando. Entendeu? Tira antes, né? Uhum. Tira antes, porque depois, na hora que você cortar, ele vai fazer aquele esparrão. Ah, que delícia. E se você chucha um pãozinho ali, oh, delícia, eu amo. O Ian não gosta. Vocês são do ovo da gema mole ou da gema durinha assim? O Ian gosta de durinha. Eu já sei que a gema mole vai ganhar, né? Será? Uhum. Vem cá. O que é que é? Experimenta. Oxi. Vai? Ele nunca dá nada pra me experimentar. Agora quer que eu experimento, vocês viram? Uhum. Você tem que experimentar isso. Meu Deus do céu. Quem fez, hein? Que delícia. Nossa senhora, show de bola, gente. Tem que contratar essa chefe, gente. Não, é sério, gente. Isso aqui é um outro nível. Sério. Acredite, esse tomatinho, tempeguinho. Uhum. Bom, né? Uhum. Hum. Mame isso aí, gente. Maravilhoso, gente. Sério. Só que a diferença é que ela fez com ovinho de codorna. Uhum. Fica aquele cheio de ovinho, sabe? Parece um ninho de ovinho. Ó. Um arrozinho, feijãozinho. Hum. Uma farofinha. Um feijão com farinha de mandioca aqui já tava bom. Um farinha de arroz, né? Uhum. Ah, não. Nem de arroz. Que nota, é? Mil. Tá vendo, gente? Divino. Divino, divino. Não tem nada de uau. É só tempero. Só tempero, né? Gente, espero que vocês façam, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um muito joinha. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Segue a gente no Instagram. Arroba Debian Receitas. Arroba Debian Receitas. Um beijo. Nossa, a chefe aqui que fez isso aqui tá de parabéns. Um monte de parabéns. Um monte. Podem contratar. Se fizer, me marca, gente, que eu reposto lá no Instagram também, tá bom? Muito bom, muito bom. Beijos, tchau. Divino, divino, divino. Esse ovinho com essa couve, então, hein? Uhum. O ovinho com a couve, ele não me deu, né? Ele só me deu a couve, vocês notaram? Uhum. O ovinho não me deu nem uma isca daquele ovinho ali, ó. Olha. Eu quero com a couve. Oxi. Vocês viram, gente, o tamanho? Eu vou me afogar aqui. Não é pra não cair. Uhum. Uhum. Nossa, gente, tá divino. Muito bom. Passa. Beijo. Tchau. 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 Tchau.